O Fim do Homem Considere, querido filho, que este teu corpo e esta tua alma lhe foram dados por Deus, sem nenhum merecimento de tua parte, quando o criou à sua imagem. Ele te fez seu filho no santo batismo, te amou e te ama ainda, qual um terno pai, e o único fim para o qual te criou é para que o ame e o sirva nesta vida, e possa assim com ele ser um dia eternamente feliz no paraíso. Não está no mundo somente para a satisfação, nem para o enriquecimento, nem para apenas se alimentar e descansar com os animais. O teu fim é muitíssimo mais elevado, tua finalidade é amar e servir a Deus, assim salvando tua alma. Procedendo dessa maneira, encontrará muita consolação na hora da morte, mas se não buscar servir a Deus, enorme remorso terá no fim dos teus dias, Quando souber que as riquezas e os prazeres que buscou com tanto afinco não consolam, mas somente dão armagura ao teu coração, e então conhecerá o dano que isso causou à tua alma. Meu filho, não deseja de modo algum pertencer ao número daqueles que pensam somente em satisfazer o corpo com atos, conversas e divertimentos maus. Um secretário do rei da Inglaterra, expirava dizendo, ai de mim, gastei tanto papel escrevendo as cartas de minha majestade, e nunca escrevi em uma folha sequer meus pecados, para fazer uma boa confissão. Torna-se, ainda, maior aos seus olhos, a importância deste caminho, se se considera que dele depende tua salvação ou perdição. Não emite aqueles infelizes que se iludem dizendo, cometa este pecado, mas depois me confessarei. Não se engane a si mesmo, Deus almodiçoa quem usa desse expediente. Lembre-se de que todos os que estão no inferno, tinham esperança de se corrigir mais tarde, e no entanto, encontraram-se eternamente perdidos. Quem sabe quanto tempo poderá viver em pecado, antes que o Senhor o chame ao julgamento? Afaste a ideia de corresponder ao chamado de Deus mais tarde. Repudie e abandone qualquer pecado, que este é o maior de todos os manes, e que te priva dos bens espirituais. Quero indicar ainda, outra terrível amadilha, do demônio, que leva à perdição tantos cristãos, que é permitir que você aprenda a doutrina cristã e depois não a pratique, sabendo que foram criados por Deus para amá-lo e servi-lo, e mesmo assim, através das obras, parecem buscar somente ruína eterna. Quantas pessoas vemos que se preocupam com tudo, exceto com a salvação da própria alma? Por isso, você que é cristão, medite bem para que não se deixe enganar pelo demônio. Prometa a Deus que tudo o que fizer, falar e pensar será para a salvação de sua alma, porque seria máxima loucura ocupar-se tão seriamente com aquilo que acaba no momento, e pensar tão pouco na eternidade, que não acaba jamais. São Luís podia ter prazeres, riquezas e honras, mas renunciou a tudo, dizendo, de que me serve tudo isso para minha eternidade? Também você deve pensar da mesma forma. Tenho uma alma, se a perco, perco tudo. Pois, que aproveitará um homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26 Se me torno um grande homem, se adquiro riquezas, Se conquisto a fama de intelectual, se depois vier a perder a alma, de que me adiantará? De nada adianta toda a sabedoria de Salomão, se se perde a alma. Portanto, pense assim, Fui criado por Deus para salvar a minha alma e quero salvá-la a qualquer custo. Quero que, daqui em diante, o amar a Deus e o salvar a minha alma seja o único fim das minhas ações. Trata-se de ser para sempre feliz ou infeliz. Que eu perca tudo, desde que me salve. Meu Deus, perdoai os meus pecados e fazei que eu não caia jamais na desgraça de ofender-vos. Ajudai-me com a vossa santa graça para que possa firmemente amar-vos e servir-vos para sempre. Maria, minha esperança, intercedei por mim.